Fala aí pessoal, vamos a mais uma questão do Enem 2016, prova azul, questão 158 Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico Suponha que essa tendência linear, que é importante, linear, vai ajudar a gente a resolver a questão A observada no monitoramento se prolonga pelos próximos meses, então a tendência linear continua Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Aí está aqui as opções, vamos fazer as contas Perceba que no início do monitoramento nós tínhamos aqui 30% Certo? 30% E aqui nesse tempo 6 aqui, a gente só tem 10 E perceba que aqui foram passados, foram durante 5 meses Cuidado não querer pensar que é 6, veja só Vamos fazer essa contagem aqui, primeiro mês Segundo mês Terceiro mês Quarto mês Quinto mês Certo? Então aqui estamos em sexto mês Começando aqui o sexto mês Então vamos pensar da seguinte maneira Nesse período aqui de 5 meses, nós tivemos uma redução de 20% Porque nós estávamos em 30% e agora estamos com 10% Portanto, vamos pensar assim Deixa eu apagar aqui Então aqui, 20% foi reduzido em 5 meses Beleza? Ainda temos 10% Porque ele quer que seja zerado Então esses 10% vai ser em X 10 vezes 5 dá 50 Ou 20 vezes X dá 20X Fazendo nessa ordem aqui 20 vezes X dá 20X 10 vezes 5 dá 50 Portanto, X é igual a 50 dividido para 20 Vamos cancelar aqui 0 com 0 E a gente sobra aqui apenas 5 dividido para 2 Nem precisa fazer muitas contas Você sabe que dá 2,5 Portanto, 2 meses e meio É o tempo necessário para que seja zerado Esse estoque de água aí Ok? Então, 2 meses e meio Espero que você tenha compreendido Uma questão envolvendo regra de 3 Só posso usar regra de 3 Porque ele diz que é linear E permanece linear até zerar Tá certo? Então, se inscreva no canal Deixa a sua curtida no vídeo Até mais Fui Tchau, tchau